Fala galerinha do canal, como é que vocês estão, beleza? Bom, tô passando aqui pra dizer que é atendendo aos pedidos de vocês mesmo. Vocês aí pediram e eu vou gravar agora um pouquinho de... Sei lá como é que chama, tele-vlog, eu não entendo muito bem essas coisas, mas enfim. Já que vocês pediram, vocês perguntaram como é que eu faço pra conciliar... Porra! Como é que eu faço pra conciliar a minha dieta, o meu dia-a-dia, a minha vida de cantor, com os vídeos que eu gravo, com os trabalhos de modelo que eu faço, enfim. E eu vou tentar, não prometo pra vocês que eu vou conseguir gravar tudo, mas eu vou tentar gravar o máximo que eu consegui com o meu celular, dos shows que a gente vai fazer em São Paulo, do ensaio fotográfico, o que mais? Programa de televisão que a gente vai fazer, que a gente vai gravar, né? Eu vou tentar gravar e postar pra vocês aqui, tá bom? Tamo junto! Valeu! E aí galera, bom dia! Estamos indo aqui pro aeroporto, eu e o Leandro, nosso produtor. E tô levando ele na mala, tive que abrir a mala aqui no aeroporto agora, só porque eu tinha um volume muito grande, eu não sabia o que que era. E é um negócio que o Cacau pediu pra eu levar aí, que eu tô até com medo, mas o Cacau pediu, missão dada e missão cumprida, tá bom? Abraço, a gente se vê aí daqui a pouquinho. Valeu! E aí E aí Oi amor, como é que tá? Tudo bem? Ó, viu como a gente não foi fazer essa envergonhice, encontramos um homem aqui, ó, Cacau. A gente veio trabalhar, viu? É só pra te mandar um beijo, apertado, e agora eu vou cobrar o beijo que pediu pro Cacau mandar. Manda um beijo aí, Cacau. Beijo pra vocês duas, pode achar que eu vou ficar cuidando bem dos dois. E para de ser ciumenta, hein? São muitos ciumentos. Ó, viu? Se o Teo aprontar, culpa é do Cacau. É, eu vou contar, hein? Valeu! Beijo, mano. Essa vida de sem medo de errar, cachaça, mulher bonita e dinheiro pra gastar. Olha aí O que é isso aí no quarto pra gente, por favor, tá? Criador de celebridades, episódio... A gente tá aí descansando no hotel já há muito tempo, e o Cacau como sempre inventou um negócio por nada, e a gente acabou indo pra um bar que a gente não conhece. Dá oi pessoal aí, tá no vídeo aqui ao vivo, o pessoal aqui, ó. Dá oi pessoal aí. Também dá oi pra lá, gente. Olha aí, veio trazer um gelinho pra gente tomar aqui no quarto. O que é que a gente tá tomando aí, parceiro? A barra é a... Tô metendo uma vodka com um... Paralax, cara, então... Vai fiário. Cena 6, de continuação. A gente não tem problema. Até porque a gente ganha esse micro espaço aí da porta, sabe? Qualquer reclusinho, né? É, exatamente. Não, a gente pode ir circulando. Tá pegando aqui, tá muito ruim. Produção a mil aí, galera. Já que vocês pediram, eu vou narrar um pouquinho do que vai acontecer com a gente hoje. A gente acabou de almoçar, tá trocando de hotel já, estamos pro segundo hotel. E daqui a pouco a gente vai gravar alguns programas de televisão. E também vai passar o som hoje no estúdio. Minha, eu tava filmando o seu background. Ah, a porra, a cara dele é que vindo. Vai, aqui, ó. É isso que é isso. 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 Essa bomba não ando mais, jogar num bagulho num banco de trás. Essa bomba não ando mais, jogar num bagulho num banco de trás. E aí, galera. Acabamos de chegar aqui. O pessoal aí montando já a estrutura com o nosso show. Primeiro show do final de semana. Pra vocês conhecerem um pouquinho da casa aí, estrutura. A gente tá gravando também alguns programas de televisão. Eu vou cantar e vocês fazem coreografia muito fácil. É assim, ó. Ó, você vai bater a mão na frente. Pode, pode provar. Pode provar, meu mel. Fica maluquinho e joga a mãozinha pra cima. Fácil. Pessoal que tá vendo o vídeo aí em casa, pode fazer também, tá bom? Pode provar, meu mel. Fica maluquinho e agradece o papai do céu. Pode, pode provar. Pode provar, meu mel. Fica maluquinho e agradece o papai do céu. Porta pressão. Vem, vai. E aí, galera. Temos mais um show pela primeira... Pela primeira vez aqui na Rio de Janeiro. Eu queria deixar uma palavra agora pro padrão baiano. Baiano. Passa, o que você achou? Tá bom, não sei o que a gente fez aí. Foi só. Ficou só, né? Foi só. E aí, galerinha, boa noite. Passa, não é só pra deixar um vídeo apertado. Todo mundo que mandou uma energia positiva pra gente. São seis da manhã. Chegamos até agora. Tomamos banho em hora de dormir. Beijo. A gente ama demais vocês, viu? E aí, galera. E aí, galera. A gente acabou de chegar aqui no estúdio pra continuar a gravação. Esse é o Cacau, nosso assessor mágico. A gente passa na voz aí, testando. Que é o resto do estúdio, galera. A equipe toda reunida na gravação aí, galera. Bom dia, galera. Se liga no que acabou de chegar pra mim. Da Fit Training Brasil. Melhor marca de roupa fitness do Brasil. Nem eu sei o que é ainda exatamente. Vou abrir agora juntinho com vocês aqui. São foda demais. E uma das coisas mais legais, galera. É quando a gente vai abrir a caixa. A gente pede uma criança que nunca ganhou um presente. Então a gente... Eita, porra. Então, galera. É isso aí. Como é bom a gente usar algo que a gente realmente gosta. Uma marca que a gente realmente curte usar mesmo, né? Então, em breve, vou estar passando fotos que a gente vai fazer pra essa marca maravilhosa. Que chama Fit Training Brasil. Uma marca que eu vi isso com muito orgulho, hein? E aí, galera. Bom dia. Estamos aqui fazendo as fotos de hoje. Olha que coisa linda a gente encontrou aqui. Mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. Hotel aí, galera que tá produzindo junto com a gente. Em breve tem novidades aí. Em breve tem novidades. Coisa linda aí, gente. Bem cuidado. Olha aí. Desfilando pra gente ainda. O pessoal aí montando o cenário pra gente poder fazer as fotos. Agora estamos aqui arrumando. Olha que coisa linda. Daqui a pouquinho tem foto da Dupo Terri Fiales. Fotos novas. Opa! Gente, olha aí que coisa linda, ó. Olha ali, quer pegar a gente? A gente vai pegar hoje aqui minhas fotos, hein? Os turistas todos tirando foto, olha aí, ó. A equipe aí. Galera, se liga no lugar lindo, maravilhoso que a gente foi convidado pra fazer as fotos hoje. Olha só que coisa linda, gente. É um mais top que o outro, não sei nem qual que eu vou comprar. Quem dera, né? Olha isso aqui. Pra quem gosta de caminhão. A Milena vai abrir a porta da outra galera aí, Milena. De Ferrari, rapaz. Olha que coisa linda. Vou mostrar pra vocês aqui como é que é o interior. Bom demais, né? Deixa a luz aqui? Deixa a luz aqui. Conta pra galera que tá olhando o vídeo aí como é que é a sessão de comer muito no almoço, muito depois, vim aqui tomar café com a gente e comer três torradas. Fala, pessoal, hein? Aí, Théo, conta pra galera aí, é verdade e mentira. E aí, galera, a gente tá aqui fotografando, né, Théo? E olha quem a gente encontrou aqui no ensaio fotográfico. Transformers. Ainda terminamos o ensaio de hoje. Eu, Théo, Marcelo, nosso fotógrafo. A nossa nova Callgirl aqui, ó. Kaka, assistente. Personal Style. Adiciona. Como é que é teu Instagram aí, Kaka? Fala rapidinho. Olha só que coisa linda. Fui abençoado mais uma vez por Deus aí, pelo Papai do Céu, pelo Universo, sei lá pelo quê. Olha que coisa na igreja aí, Théo, ó. Fala, galera. Vocês nem imaginam. Achei o meu sozinho em São Paulo. Dá uma olhadinha. Correria aí, Théo, quase perdemos o voo de novo, né? Fala, pessoal, aí. O que você tá fazendo? Esse corredor aqui é muito comprido de Guarulhos. Já foi no banheiro. Aí, pai. E aí? Quase perdemos o voo mais uma vez, né? O voo aí, velho. Que rir. Coloca o chapéu pra galera aí, faz a dancinha. Aqui, ó. Sonho, então, rapaziada, chegamos em Porto Alegre. Mais uma missão cumprida, graças a Deus. Mais uma viagem maravilhosa que a gente aprendeu. E a gente ficou um pouquinho mais perto da vida do nosso sono. Um abração. E a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Terminamos o vídeo por aqui. Esse foi um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Se você gostou, cara, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, pra eu realmente saber que tipo de vídeo eu gravava pra vocês. Esse tipo de vídeo, realmente, não é muito fácil eu gravar, porque eu não tô acostumado a gravar dessa maneira. Então, muitas coisas, muitas coisas legais, a gente não conseguiu gravar. Eu não consegui gravar. Mas eu gravei o máximo de coisas que eu pude. Então, se você gostou, curte, comenta, manda pros seus amigos e tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.